E aí, rapaziada, firmiza? Tamo junto na área, mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021, vou estar mostrando novamente como criar carros models. Tirando o DMO, que é feito pelo Save Wizard e o Save Editor, temos essa alternativa. Sei que muitos vão me apedrejar, tá, galera? E volto a repetir, tá? É o único método, tirando o DMO, tá? É o único método que funciona, tá? E não temos previsões de quando sairá um Merge Banes Car to Car, tá, galera? Segundo os criadores de Glitz, criadores de Merge, né? A arena está morta, galera, tá? A Rockstar colocou um hotfix pesado, cavalo, lá dentro da arena. Então, quem quiser fazer, vai funcionar tanto pro PS4 quanto pro Xbox One, tá? Vai precisar da ajuda de um amigo, um amigo, mas é amigo que você confia inteiramente, tá? Ou então, pra quem tem dois consoles, ok? Tanto pro PS4 quanto pro Xbox One. A gente vai necessitar de ter também o NetCut, tá, galera? Como se fosse, né, o DMO que eu trouxe, tá, galera? Então, siga os passos comigo. Primeiro, a gente precisa ter um carro mod, tá? Ou não, tá? Mas, de preferência, um carro mod que a gente vai estar perdendo. Se você não quer perder o veículo, então duplique ou então passe para o amigo e depois o amigo, né, passa pra você novamente, porque vamos perder. Este veículo passará a tunagem toda para o carro que a gente vai estar adquirindo. Bom, ele precisa estar armazenado dentro do centro de operações móvel. Exatamente. Então, este elege personalizado já está armazenado dentro do com, pois o amigo ou o segundo console vai comprar o veículo em cima deste aqui, ok? Vamos lá, tá, galera? Já mostrei outra vez fazendo o glitch. Muita gente acha que não tem como, que é chato, mas é isso, tá? Olha só, última localização, temos que deixar e precisamos de uma grana para a gente estar colocando, né, comprando, melhor dizendo, o veículo. Galera, este glitch não é 100% eficaz. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas, às vezes, você vai tentar algumas vezes e não dará certo, tá? O ruim deste glitch é isso, tá? Mas, aos poucos, a gente vai pegando a manha, tá, galera? E aí, acaba dando tudo certo. Entramos aqui na Los Santos e vamos fazer modificações no veículo, tá? Eu não vou mostrar na íntegra, tá, galera? Para manter o método, mas eu vou deixar o link abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? Que eu já trouxe um método mostrando melhor, tá? Como se faz isso aqui, ok? Então, temos que fazer aqui, ó, mudanças no veículo para que pegue toda a tunagem, ok? Gasta uma grana. O risco é este que a gente pode perder a grana e o carro e, às vezes, não dá certo, tá? Então, tem essas dificuldades. Bom, assim que eu completar agora, tá, galera? Que vai ser a pintura, a gente vai trocar a pintura e vai ativar o NetCourt. O amigo ou o segundo console já está lá no modo história, preparado para entrar, logar na minha conta. Olha só, eu vou vir aqui agora em pinturas e vou colocar a pintura do comando, que não marca, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na pintura. Assim que eu comprar, cancelo, fico aqui e ativo o NetCourt. Vamos esperar 20 segundos e aí eu falo com o amigo para logar na minha conta. Não vou mostrar ele logando, só na hora que ele estiver na sessão. Olha só, ele vai logar, tá, galera? Ou segundo o console, tá? Vamos lá. E aqui é a parte do amigo. Assim que ele chegar na sessão, rapidamente ele puxa o telefone, escolhe o carro, compra o veículo e coloca dentro do centro de operações móvel. Tem que ser muito rápido. Vai esperar a bolinha laranja carregar, vai subir para as nuvens e aí ele me avisa. Olha só, subiu para as nuvens, ele me avisa. Eu aperto X ou A para sair de dentro da Los Santos. E rapidamente a gente tem que sair da Los Santos. Assim que saiu da Los Santos, triângulo ou Y para sair do veículo. Começou carregar a bolinha no canto inferior direito. Contem 1, 2, 3. Ativa o NetCut e agora aguardem a gente cair aí, tá, galera? Porque vai dar aí a falha que o outro amigo logou, ok? E aí é só confirmar este alerta. Volte para fazer o login novamente na conta, tá? Percebam-se no canto inferior direito que não pode dar a bolinha laranja carregando, ok? Porque senão o veículo não vai salvar. Veja que não deu, então para mim aqui está tudo ok, tá? A gente confirma este alerta, a gente vai até o modo história. Infelizmente, tá, galera? A não ser pelo Save Wizard, tá, galera? Pelo DMO trazendo os carros do modo história como eu trouxe, tá? É o único método. Olha só, essas letras têm que estar completamente aparecendo, tá, galera? Porque senão tem que fechar o jogo e não calibrem a tela e volte, ok? Estou dando uma super acelerada aqui, tá? E já vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, tá? Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais aí, ok? Então, galera, infelizmente muita gente não gosta, acha porque é difícil ter um segundo console e difícil também confiar em alguém hoje em dia, né? É porque a gente passa senha e login. Mas é a única alternativa mais acessível que temos aí. Cheguei na sessão, tá, galera? Então, eu vou abrir o menu de interação, vou vir em propriedades móveis, venho no centro de operações móvel e vou solicitar o veículo que está lá dentro. Se tudo deu certo, o veículo que o amigo ou o segundo console comprou, no caso foi a Slantruck, tem que vir completamente modded com toda a tonagem daquele Elege personalizado, ok? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E, BAM! Hum, tá aí, tá, galera? Olha só, a cor predominante ali era o vermelho modded, né, que estava, pegou. Veja que ele chegou com a cor secundária, tá, galera? Como um metal. Por quê? Porque eu coloquei a cor do comando na secundária, tá? É como se fosse fazer trajes, algumas combinações de cores que a gente coloca, pode mudar e alterar a cor. Como a pintura secundária ficou marcada com o metal, basta a gente colocar a cor do comando, porque assim que você passar para um amigo, com certeza essa pintura não ficará marcada, ok? Então tá aí, mas eu achei muito top mesmo com essa pintura marcada da secundária, tá? Basta colocar a cor secundária ali que eu coloquei no comando, né? Mas eu vou deixar dessa maneira que ficou muito top e pegou toda a tonagem daquele Elege personalizado, ok? Entra aqui dentro da Los Santos, se você quiser, e faça aí as modificações que lhes convém aí, tá, galera? Então, olha só, mas ficou muito top, a cor primária pegou ali do Elege, né, que era o vermelho moded ali, né, cor de sangue, muito lindo, tá? E a secundária, como eu disse, tá aí, pegou o metal, né, o ouro metal, mas é só colocar ali a cor do comando que vai ficar 100% moded, tá? Então, galera, tá aí, pra quem me pediu, pra quem me perguntou quando eu tava trazendo os veículos do DMO, como colocar rodas modeds, né, e tudo mais nos veículos, tá? Ultimamente eu não faço mais este método, tá, galera? Eu estou fazendo mais pelo DMO, porque temos que aproveitar, porque a qualquer momento também pode sim tomar um hotfix, tá? Então, eu estou fazendo mesmo pelo DMO, pelo programa Save Wizard, pelo Save Editor e trazendo os veículos do modo história, tá? Mas essa é uma alternativa, tá, pra quem é do PS4 e pra quem é do Xbox One, quem não tiver acesso ao DMO, então tá aí, tá, galera? Espero que tenham gostado, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar, mas é a única alternativa acessível a todos aí, pelo menos por enquanto, ok? Like no vídeo, é a única coisa que eu peço pra vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal cada vez mais por este mundão lá fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto!